Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês o cachê dos cantores de A Rocha, parte 1 Vou estar trazendo aí outros cantores pra vocês Dessa vez eu vou mostrar pra vocês o cachê de Thiago Aquino, Thierry, Rafinha Big Love e Devinho Novaes Thiago Aquino, que sem sombra de dúvidas, diversas pessoas estavam pedindo aqui no canal Já que hoje, na minha concepção, é um dos grandes cantores nordestinos aí Com inúmeras músicas estouradas Inclusive, recentemente, Thiago Aquino aí assinou o contrato de distribuição com sua música Records Pra vocês terem noção do sucesso do cantor Está rolando aí uma polêmica sobre ele, eu nem quis trazer esse vídeo aqui pro canal Porque eu acho que não é muito relevante pra vocês Como vocês sabem, eu também já trouxe o vídeo aí falando dos cachês de cantores de forró e de piseiro Já trouxe aí praticamente todos os cantores de piseiro, só faltou o tracês do acordeon Mas eu vou trazer em qualquer vídeo aí pra vocês aleatório Mas enfim, caso você não viu todos os vídeos de cachês Eu vou deixar uma playlist aqui na descrição de todos os vídeos pra vocês ir lá e dar uma velha conferida Vou mostrar aí pra vocês aí alguns cachês, só pra deixar uma coisa bem clara também Esses cachês são de acordo com cachês de prefeitura, ou seja, evento público e não evento privado Aí tem portaria e tudo mais Enfim, veja um pouquinho da reportagem Chanderson Thiago da Silva Aquino, popularmente conhecido como Thiago Aquino Nasceu no ano de 1995 na cidade-feira de Santana, na Bahia Ele que tem uma história sofrida, passou por inúmeras dificuldades em sua infância Caso você não viu a história de Thiago Aquino, é só ir aqui em nosso perfil que nós temos Caso contrário, eu vou deixar o link na descrição na playlist História de Cantores de Piseiro e de Forró Pra vocês darem uma observada Thiago Aquino que começou a despontar no cenário musical no ano de 2021 E hoje é um dos maiores cantores de Arrocha, fazendo sucesso com inúmeras músicas Seu cachê na atualidade está custando em torno de 100 a 150 mil reais Dependendo do evento Inclusive nosso perfil teve acesso a um dos contratos do cantor agora para o mês de junho No valor de 150 mil reais Vocês acham que pelo momento que Thiago Aquino está vivendo na música nordestina Seu cachê vale mais do que 150 mil reais? Ou está bom? Deixe aqui embaixo nos comentários Pois o comentário é super importante Thierry de Araújo, paixão da costa, popularmente conhecido como Thierry Nasceu no dia 29 de abril de 1989 em Salvador, Bahia Thierry que sem sombra de dúvida é um dos maiores cantores e compositor da atualidade Já vem há um bom tempo se destacando na música Seu primeiro destaque foi na Bahia cantando o pagode baiano pela banda Fantasmão Posteriormente em carreira solo fazendo sucesso nacionalmente com inúmeras músicas Entre elas Rita, Hackearam e HB20, entre outras O cachê do cantor está custando em torno de 150 a 200 mil reais Esse valor foi revelado pelo mesmo em um podcast Vocês acham que o valor de 150 mil a 200 está bom para a Thierry? Qual a sua opinião? Deixe aqui embaixo nos comentários Hoje eu vendo o meu show está entre 150 a 200 mil Certo, que delícia Isso é bom, pai Rafael Messias Ventura dos Santos, popularmente conhecido como Rafinha ou Big Love Ele que é do estado de Sergipe começou a despontar no cenário nordestino no ano de 2021 Hoje podemos falar que ele é um dos maiores do segmento Sua agenda de show concentra-se mais nos estados de Sergipe, Alagoas, Bahia e São Paulo Na atualidade o cachê de Rafinha ou Big Love está custando em torno de 40 a 80 mil reais Dependendo do evento E aí, vocês acham que Rafinha ou Big Love vale esse valor? Qual a sua opinião? Deixe aqui embaixo nos comentários Outro cachê que eu resolvi mostrar aqui para vocês é de Devinho Novaes Davidson Novaes, popularmente conhecido como Devinho Novaes Nasceu no dia 22 de novembro de 1996 em Aracaju, Sergipe Devinho que sem sombra de dúvidas é um dos maiores nomes do Arrocha Começou a despontar no cenário musical no ano de 2018, fazendo sucesso com inúmeras músicas O sucesso do cantor entre os anos de 2018 e 2019 foi tão grande Que fez com que ele participasse de inúmeros programas de televisão Fez turnê internacional, gravou música com Wesley Safadão Se apresentou ao lado de Gustavo Lima, Marília Mendonça, entre outros cantores Devido ao seu nome, na atualidade o cachê de Devinho Novaes está custando em torno de 50 a 100 mil reais Também dependendo do evento Vocês acham que esse valor está bom para Devinho Novaes? Qual sua opinião? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário é super importante Pois é rapaziada, como vocês acabaram de acompanhar nessa reportagem Um pouco dos cachês dos cantores Devinho Novaes, Rafinha Big Love, Thiago Aquino e Thierry Deixe aqui embaixo nos comentários outros cantores que vocês queiram que eu traga o cachê Mas também rapaziada, na sua concepção, quais desses cantores vocês acham que vale mais? Na minha concepção, pelo momento que Thiago Aquino vem vivendo na música nordertina em si Vale até mais porque o cara canta pra caramba e está estouradíssimo Já tem quase praticamente um ano Mas enfim gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você assistir até aqui Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau